ROLOLOL, Olha a onda, olha a onda 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 Vai te molhar, vai te dar A cabeça que te vai abalar Olha a batibanha, vai te dar Olhou o seu rostinho Olhou a barriguinha Olhou o seu pexinho Olhou o seu pexinho Olhou o dão do copinho Meu Deus que vai chegar Olhou o seu rostinho Olhou o seu rostinho Olhou o seu pexinho Olhou o seu pexinho E o Cacinho em cima Saca't pra lá, RJ pra cá Saca'tar pra cá Saca'ti em treino mesmo Balança pra lá, balança pra cá Saca'ti em treino mesmo E o Capitão mandou Mário de xixiô Tinha espertinho E o capitão andou, e o arme disse assim E o capitão andou, e o arme disse assim Andou na prancha, e o tanto da rua vai te pegar Andou na prancha, e o tanto da rua vai te pegar Andou na prancha, e o tanto da rua vai te pegar Andou na prancha, e o tanto da rua vai te pegar Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda E o capitão andou, e o tanto da rua vai te pegar Se pede agora, só deu meu olhar Como piante, esse um jeito na caixão Olha a grande navegar, e os meus olhos do meu capitão Capitão andou, e o sangra ganhava E o sangra ganhava, e o tanto da rua vai te pegar E o tanto da rua vai te pegar E o tanto da rua vai te pegar E o tanto da rua, e o tanto da rua Onda, onda, olha a onda 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 O sacudinho cresceu, e a irmãs em pará Falta essa palavra, da louça pra cá O sacudinho cresceu, e a irmãs em pará E o capitão andou, e o maruzio sesseou E o capitão andou, e o maruzio sesseou E o capitão andou, e o maruzio sesseou Vamos andar na prancha, galera Marujada Andou na prancha O tanto da rola te pegar Andou na prancha O tanto da rola te pegar Andou na prancha O tanto da rola te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Olha, galera, vocês são de velha!